Vamos de mais informações do setor policial, gente? Eu volto ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael tem informações pra gente agora de golpe, viu, gente? Mais um golpe na praça, mais pessoas caindo em golpe, mais pessoas perdendo dinheiro. Isael Espíndola, qual foi o golpe desta vez? Mais uma vez, bom dia pra você. Mais uma vez, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana, aquele velho sentimento de tirar proveito, né, da ganância. Aí a pessoa acaba envenenada aí por esse sentimento e não percebe e acaba caindo em um golpe. Ontem, por volta das 10 horas da manhã, duas mulheres, uma de 24 anos e a outra de 31 anos, perderam aí, ambas, né, 450 reais em um anúncio falso no Instagram de venda de imóveis. Vamos contar a história aí pra vocês. Essas mulheres acharam este anúncio, né, no Instagram, essa rede social onde as pessoas postam fotos, vídeos, e aí se sentiram seduzidas pelo valor de uma geladeira no valor de 400 reais e de uma máquina de lavar por 450 reais. Bom, elas entraram em contato com o telefone que estava no anúncio, o DDD 27, do Espírito Santo, né, Vitória e Espírito Santo. E o vendedor, ou seja, o golpista que estava do outro lado, anunciou, falou, não, esse telefone é realmente aqui do Espírito Santo, de Vitória, mas os móveis estão aí em Três Lagoas. Pode ficar tranquila, é pechincha, é desconto, é o rescaldo do Black Friday. As mulheres, então, aí, fizeram o depósito na conta desse golpista. Dinheiro caiu na conta dele, na hora, bloqueou a ligação, bloqueou a mensagem de texto e elas não conseguiram aí conversar mais aí com este golpista. Caíram no golpe aí e foram atentadas, né. A gente sempre está falando aqui, Ana, desconfie, gente, fiquem atentos. Ontem mesmo eu falei aí da passagem aérea, né. Numa crise econômica que nós estamos vivendo, vocês realmente acreditam que a companhia aérea vai aí sortear uma passagem? Preço de geladeira muito abaixo do mercado, por mais que seja usada, preço da máquina de lavar muito abaixo, tem que desconfiar. Se o DDD é de fora do estado do Mato Grosso do Sul, pede o endereço, olha, eu quero comprar, mas eu tenho que ir no local para a gente verificar aí o produto, porque só por ligação ou só pela rede social não posso confiar. Infelizmente, essas duas mulheres aí caíram no golpe, uma perdeu R$ 450,00 e a outra perdeu R$ 400,00. Ana? E aí